Olá, neste vídeo tutorial iremos demonstrar os passos necessários para registrar manifestações de clientes de acordo com os atendimentos realizados pelos agentes do call center. Uma manifestação pode ser associada a uma reclamação ou uma solicitação de serviço e essas ações requerem uma resposta imediata da empresa para o cliente. Vale lembrar que toda manifestação é direcionada aos responsáveis que são associados aos respectivos assuntos de uma manifestação cadastrada no entor. Os processos que aqui serão demonstrados são os realizados pela rotina 1902, registrar manifestação. Antes de iniciá-los, é necessário que se verifique a permissão de acesso da rotina 530, verificá-la se está de acordo com a sua necessidade. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1902, registrar manifestação. Na caixa dados para consulta, você pode, conforme necessidade, informar os filtros de pesquisa da mesma ou pode acionar diretamente o botão pesquisar. Selecione na planilha o cliente desejado e clique no botão manifestações. Selecione o assunto desejado. Observe que os campos prazo e resposta virão automaticamente preenchidos. Os demais filtros, como o meio de comunicação, telefone, nome do contato, cargo e comportamento deverão ser preenchidos de acordo com a necessidade, bem como a opção manifestação. Na aba informações adicionais, temos os campos, num nota, caso a manifestação seja referente a alguma nota. Quando informar destes campos, os demais RCA, transportadora e motorista serão preenchidos automaticamente. Podemos também visualizar os produtos da nota fiscal, aqui se refere a manifestação do cliente, sendo impossível informar o produto e informar a quantidade reclamada na opção quantidade reclamada. Para inserir o produto, clique no botão inserir produto. Caso você não saiba quais produtos existem na nota fiscal, eles podem ser consultados no botão visualizar NF. Após preenchidos os campos, basta clicar o botão confirmar. Caso você necessite cadastrar uma manifestação interna, clique no botão manifestação interna, selecione o assunto. Vale lembrar que o assunto aqui selecionado, se refere ao cadastrado na rotina 1904, gerar assunto de manifestação. Informe o setor destino, destinatário, a filial, a data de vencimento dessa manifestação. E no campo manifestação, registre as observações relacionadas à mesma. Para concluir, clique no botão confirmar, a manifestação X foi gerada com sucesso, ok. E o Intor estará pronto para registrar novas manifestações de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, assista aos vídeos tutoriais, gerenciar assunto de manifestação, consultar, manter manifestação e emitir manifestação no internet PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima!